Vem Nada rejeito Eu sou, sou o teu mar Podes nele navegar Feliz, feliz e sofranceira Entregar-te a mim toda inteira E sempre, sempre navegar no teu mar Serei para ti a calmaria A doçura, a bonança perene em mim Teu coração já não treme Já não treme Nos braços de minhas ondas De carinho por ti imenso Sentirás o quanto é intenso O meu eterno amar Vem Eu sou o teu mar O teu mar todo teu Vem 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 Eu sou o teu mar Nada peço Nada exijo Nada rejeito Eu sou, sou o teu mar Podes nele navegar Feliz, feliz e sofranceira Entregar-te a mim Entregar-te a mim toda inteira E sempre, sempre Navegar No teu mar Vem Vem Eu sou o teu mar